E seja muito bem-vindo ao Giro. Esta semana viemos até Vila do Rei, o local que guarda o ponto mais central de Portugal e também as praias fluviais que o fazem desfrutar do melhor que uma tarde de verão tem para dar. Venha descobrir todo o património histórico, cultural e paisagístico por trás desta região. Na região de Vila do Rei encontra paisagens de uma beleza inconfundível e aldeias onde o tempo parece não passar. É um verdadeiro oásis onde os pinheiros e o ar puro dominam e é o lugar perfeito para relaxar e refletir. São muitas e variadas as atrações em Vila do Rei, desde as piscinas naturais, passadiços, quedas de água, miradores e gastronomia. Deixe-se encantar por esta região central cheia de locais que vão acolher e deslumbrar. Em Vila do Rei encontramos o Centro Geodésico de Portugal, ou seja, o lugar mais central do território continental português. O picote que assinala o local encontra-se a 600 metros de altitude e permite vistas fantásticas. O local encontra-se assinalado com um marco geodésico de primeira ordem, ali edificado desde o longínquo ano de 1802. No sentido de enriquecer o Centro Geodésico e clarificar o conceito da geodesia, foi criado o Museu da Geodesia com uma sala de exposição temática dedicada à forma e dimensões da Terra, assim como outros corpos celestes. O Centro Geodésico de Portugal fica marcado o ponto mais central do nosso país e também o local onde pode visitar o Museu da Geodesia. Por isso mesmo viemos ter com a Carla Silva para nos explicar o que é afinal a geodesia. A geodesia é uma ciência que estuda a forma e a dimensão da Terra. Portanto, aqui neste caso, é através da geodesia que se consegue encontrar exatamente o ponto central do nosso país, é através dessa ciência. E o que é que se pode observar aqui no museu? Aqui no museu, para além da vista fantástica que nós temos, temos a definição de geodesia, uma vez que não é uma ciência muito comum. Temos informação acerca da construção do marco geodésico e de toda a sua importância na rede geodésica nacional. Temos uma imagem de Portugal vista do espaço, que é fantástico, dá para ver exatamente a centralidade desse ponto. E temos também aqui a nossa exposição permanente, que tem alguns instrumentos de medição que eram utilizados na ciência. Muito bem, portanto, já sabe, passo aqui pelo Museu da Geodesia, visite o Centro de Portugal e vá dar um voltimento por Vila do Rei, que vale muito a pena. Distante de qualquer população, o visitante encontra na Praia Fluvial do Pego das Cancelas o sossego necessário para o descanso e a reflexão. Sabe aquelas tardes de verão em que o calor aperta e só nos apetece dar um mergulho? Vila do Rei oferece-lhe várias opções e uma delas é a Praia Fluvial Pego das Cancelas. Aqui pode trazer a família e os amigos, desfrutar de um grande areal, de uma água bem fresquinha e ainda pode ir ao bar, petiscar, refrescar-se e ainda tem opções vegetarianas. É incrível! Os fáceis acessos e a boa qualidade da água, apoiados pelo Bar, Nandador Salvador, Parque de Merendas e Parque de Estacionamento, dão a esta gestância balnear condições ideais. Vila do Rei conta com 52 áreas de exploração de conheiras identificadas até ao momento. E para nos explicar afinal o que é que são as conheiras, estamos com o Bruno Cardoso. Olá Bruno! O que é que é a conheira e explique-nos o cenário onde estamos agora. Ora, uma conheira na realidade são vestígios da exploração aurífera, sobretudo romana, e neste caso onde nós estamos é a conheira fundeira. É considerada uma das maiores áreas de exploração de ouro romano, ou aquela pelo menos mais visível. As conheiras, na realidade, acabam por ser os depósitos de uma exploração a céu aberto, sobretudo de exploração ligada ao ouro, que foi feita pelos romanos aqui no Conselho de Vila de Reis. Estamos a falar num período da história relativamente curto, quase mais ou menos uns 100 anos. E tal como a Filipe disse muito bem, esta é uma das 52 áreas com vestígios dessa exploração. E há bocadinho, disse-me uma coisa em off, muito engraçada, que é que as conheiras acabaram por ser a dispensa de alguns animais. Conte-nos lá. Sim, como eu estava a falar há pouco, estes sobreiros que vamos vendo espalhados na própria conheira, esta situação, estes bioindicadores, como eu costumo dizer, estão aqui graças à influência de uma ave, que é o gaio. O gaio tem o hábito de fazer pequenas dispensas em buracos, em rochas e afins, e foi o mesmo que fez. Agora estamos a falar de uma ave que já consegui lembrar-se da maioria das dispensas, uma ou outra vai ficando para trás e graças a elas foram aparecendo aqui os sobreiros, que acabaram por ser o enquadramento deste cenário e os indicadores da existência destas conheiras, claro que sim. Muito obrigada, Bruno. De nada. O Conselho de Vila de Rei apresenta um património cultural bastante rico e diversificado. Em termos de artesanato, destaca-se a cestaria e a tecelagem como um dos principais produtos endógenos da região. Muitas são as histórias, tradições e produtos que caracterizam Vila de Rei. Por isso mesmo, viemos até à loja de produtos endógenos, mesmo no mercado municipal, no centro da vila, ter com o José Luís Dias, que é cesteiro. Há quanto tempo é que se dedica a esta arte? Há mais de 40 anos. Comecei por aprender com o meu pai os cestos tradicionais, depois fomos desenvolvendo e fomos fazendo coisas novas, algumas a pedido dos próprios clientes, outras inventámos nós. Qual é que é a importância de mantermos viva a tradição e os produtos aqui da região? Vila de Rei é o centro de Portugal, é vila, e as pessoas que passam por aqui têm num só lugar a possibilidade de encontrar os produtos dos vários artesanos do Conselho, adquirindo aquilo que pretende. Muito bem, que agora ainda temos a oportunidade de falar com mais um artesã que se dedica à produção de vários produtos tradicionais e locais aqui de Vila de Rei, e é isso mesmo que vamos fazer agora. E com estes exemplares incríveis à nossa frente, já estamos com a artesã Ana Paula Aguiar para nos dizer a que é que se dedica. Eu dedico-me a fazer peças de artesanato em que possa utilizar coisas recicladas, portanto reciclar coisas que supostamente estavam na natureza e que não eram utilizadas, que iam para o lixo, telhas velhas, ervas ou plantas que eu apanho na natureza, filtros de café que são aqui utilizados, que iam para o lixo, e que eu tento apanhar as coisas que supostamente não serviriam mais e tento lhes dar uma segunda vida. Portanto, tento recriar um trabalho aproveitando as coisas e dando-lhes uma vida nova. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada. O Vila de Arte é um alojamento local que fica estrategicamente bem localizado para que possa explorar toda a tradição e património histórico de Vila de Rei. Para além disso, conta com um espaço moderno, muito acolhedor e um pequeno almoço fenomenal. O Vila de Arte é um alojamento local que se destaca pelo seu extremo conforto e excelente localização. Está mesmo ao lado da EN2 e o Vila de Arte localiza-se em direção ao Centro Geodésico. Tem uma disposição de 8 quartos com casa de banho privada, totalmente equipados para lhe proporcionar uma estadia agradável e confortável, tal como pretende. Para além disso, pode ainda desfrutar de um delicioso pequeno almoço com uma variedade de produtos e sabores inconfundíveis. Gosta de relaxar? De usufruir do melhor que a natureza tem para lhe dar e de estar num espaço pensado ao pormenor, que é ali ao conforto com a possibilidade de atividades aquáticas? Então não pode deixar de vir à Zeb Living e ficar aqui hospedado quando vier a Vila de Rei. Zeb Living é um projeto criado com o propósito de dar alma e vida à aldeia da Zaboeira e contribuir ainda para o desenvolvimento sustentável da região. De fora, a pedra de xiste conecta-nos às origens e liga-nos ao passado. Por dentro, o corredor dos quartos e a simplicidade acolhedora dos inclinados tetos de madeira fazem-nos sonhar e viajar esses anos no tempo. Como pano de fundo e albongo de toda a casa, a albufeira de Castelo de Bode acompanha-nos, sendo o seu maior ex-libris. A Zeb Living oferece uma experiência aconchegante e rica em sentidos a quem a visita. A Praia Fluvial do Peneto Furado é um dos locais mais procurados por turistas e vilaregenses. E não é difícil perceber porquê. Graças ao seu vasto areal, onde muitas pessoas podem usufruir de uma tarde de verão, há também a excelente água cristalina e maravilhosa que dá para usufruir e refrescar-se nestas calorentas tates. Para além disso, há um mirador do Peneto Furado que lhe oferece uma vista magnífica para a paisagem ao redor e graças à iniciativa da Câmara Municipal existem os passadiços do Peneto Furado que o levam até às várias quedas de água e cascatas da região. Depois de uns quantos metros percorridos desde a Praia Fluvial chegamos aos passadiços do Peneto Furado uma estrutura incrível que lhe permite um excelente contacto com a natureza e sabia que percorrendo estes passadiços consegue não só contactar com as várias vertentes aqui da região mas também descobri várias cascatas e quedas de água e é isso mesmo que nós vamos fazer agora. O Peneto Furado é também uma boa escolha para aqueles que gostam de atividades desportivas como caminhadas, escalada, rapel, canoagem e slide. E depois de uma caminhada ligeira por um percurso absolutamente incrível chegamos ao tão esperado momento da cascata. É sem dúvida alguma propícia que se estenda à toalha e se aproveita tarde de verão. O Mirador do Peneto Furado é o local ideal para contemplar a natureza envolvente e para agarrar no telefone e tirar muitas fotografias para mais tarde recordar. E está na altura de lhe contar a lenda aqui do Peneto Furado chamada Bicha Pintada. Numa bela tarde uma humilde pastora trouxe a pastar o seu rebanho às terras férteis de Ribeira de Cotes. Enquanto o fazia começou a ouvir um melancólico canto e para tentar perceber de onde o mesmo vinha decidiu ir explorar enquanto o seu rebanho estava a pastar. Deparou-se com uma mulher lindíssima a pentear os seus longos cabelos negros com um pente de ouro e que estava rodeada de joias, anéis, colares e a pastora, sentindo-se bastante atraída por toda aquela riqueza e um tanto deslumbrada pela mulher tão bonita que era, decidiu pedir-lhe o seu pente. No entanto, a Moura, que era a mulher que estava a pentear-se, decidiu fazer-lhe um pedido bastante invulgar e para que o conseguisse cumprir, transformou-se em serpente. A pastora ficou assustadíssima, começou a correr e a fugir e a serpente, assustada também com a situação toda, deixou um rastro nas rochas que ainda aos dias de hoje é possível observar e é assim que crescem as lendas e todas as histórias associadas a esta Bicha Pintada. Rodeada por altas montanhas densamente arborizadas com pinheiros bravos e madronheiros, a Praia Fluvial de Fernandaires apresenta aos seus visitantes uma tensa e esplêndida bacia de água proveniente da barragem de Castelo de Bode. A frescura das sombras provenientes dos pinheiros oferece aos veraneantes a oportunidade de repousar ou até mesmo fazer compismo selvagem. Vila de Rei oferece-lhe uma panóplia de opções para aproveitar as suas tardes de verão e isso inclui atividades radicais. Por isso mesmo viemos ter com o André Alves, responsável pela Scarpa Radical. Olá André, como é que surge esta empresa? Olá, muito boa tarde. Esta empresa surge de um gosto muito especial pelo exercício físico, pelo desporto e pela natureza. E que atividades é que oferecem? Temos uma variedade muito grande, portanto, a nível de atividades temos as canoas, aqui junto de nós, além disso temos o pedal, que é uma atividade que está muito na moda e voga e está a ter muita adesão para muitas pessoas que nunca tiveram contato culpável. Temos, além disso, as gaivotas tradicionais, também apostámos num parque tradicional o nosso barco a rems, conhecido por Trastauas, tem outras designações, que é um barco típico que há ainda de uso daqui do Rio Zezer. Também temos a mota d'água, um pode fazer passeios de mota d'água ou a comboia, comboia ou banana ou sofá radical. Além disso, também queremos alinear os passeios de barco turísticos pela nossa barragem, pelo coliseio de Vila do Rei e a Albufeira de Castelo Pote. E agora é a minha vez de resolver um passeio de barco, vamos lá? Vamos lá! Estamos aqui com o André. Olá! Alô André! Esta aventura, a verdadeira aventura, feita em um passeio, estas paisagens magníficas aqui do nosso Rio, Albufeira de Castelo Pote e o prédio de Fernandares, que é topo, excelente. Alguém não me conhece. Vila do Rei tem inúmeros pontos de destaque e ninguém melhor que o responsável do turismo aqui de Vila do Rei para nos falar desses mesmos. Olá Carlos, muito bem-vindo. Começo a perguntar, paisagisticamente falando, qual é que é o ponto que acha que se destaca mais aqui em Vila do Rei? Talvez seja a Praia Fulvial do Peneto Furado, onde estamos agora, neste momento, não só pelos vários percursos pedestres que aqui passam, como também pelas escadas de água e pelos vários miradores que aqui temos. E a natureza envolvente também ajuda bastante e cria aqui vários cenários que vale a pena virem visitar, como por exemplo? Temos, por exemplo, a fauna e flora de destaque aqui, temos também, a nível arqueológico, temos aqui um fóssil que é a Bicha Pintada, temos também as Conheiras, que são explorações de ouro a céu aberto. Temos, por exemplo, a aldeia de Xisto Água Formosa, que é uma aldeia em que a maioria das suas habitações são feitas com o Xisto, por exemplo, a história que conta a atribuição do foral de 1285 à Vila do Rei, pelo Rei Dondinis, e temos depois também várias lendas, vários mitos que ajudam também a que a história esteja em permanente evolução e que seja sempre bastante interessante. Para quem nunca veio à Vila do Rei, qual é que é um bom ponto de partida? Sem dúvida, os percursos pedestres, que ajudam a conhecer bastante, uma vez que eles estão em praticamente toda a extensão do Conselho, e ajudam a perceber bem a beleza essencialmente natural que este Conselho tem e que, de certa forma, se destaca em relação aos restantes. Qual é para si o ex-libris da região? Para mim são vários. Tenho, por exemplo, o Aldo Feira de Castelo de Bode, que são mais de 40 km de rio Zezer, que banham aqui grande parte do Conselho, e as praias fluviais, que estão permanentemente com lotação esgotada, e a aliar às praias fluviais temos sempre os percursos pedestres, como já referi anteriormente, que trazem sempre muitos visitantes durante todo o ano. Qual é um ponto que não pode faltar num roteiro aqui em Vila do Rei? O Centro J10 de Portugal, que é isso que nos define essencialmente como sendo o centro do país. Carlos, muito obrigada. Obrigado. Muitos são os produtos que caracterizam Vila do Rei e os enchidos não faltam na mesa de qualquer vila regense. Por isso mesmo viemos ter com a Sandra Henriques para perceber como é que é feito todo o processo destas saborosas coisas que estão na nossa mesa. Nós tentamos fazer como se fizéssemos à moda antiga, mas com técnicas modernas. Tentamos manter sempre a tradição, ou seja, os nossos produtos têm maneira de fazer antiga. É como antigamente fazíamos, é como nós fazemos atualmente. Explica-me uma coisa, o envolcro que une este chouriço é feito-se quê? É feito de carne de porco, gordura de porco, calda de pimentão e é tado e posto a se curar no fumeiro. Sandra, muito obrigada por nos receber. Muito obrigada a eu. Tudo bom. O Museu Escola da Fundada retrata aquele que era o cenário de uma sala de aula na altura do Estado Novo. E por isso mesmo viemos ser com a Leonor Lameira para perceber um bocadinho mais destes apontamentos de uma época que já não é atual. Alá, Leonor, bem-vinda. Muito boa tarde. Esta escola representa realmente uma escola do Estado Novo, ou seja, uma escola da época da nossa ditadura, do Salazar. Retrata uma época realmente anterior ao 25 de Abril, ou seja, uma época que não existe. Isso pode-se ver nos objetos que se encontram nesta escola, tanto nos objetos que as crianças utilizavam nessa altura, o tipo de material escolar, mas também o mobiliário. Incluindo todo o material didático que se encontra aqui na escola. É importante realmente manter este tipo de espaço para perpetuarmos uma memória, apenas com memória, para sabermos como as coisas eram no tempo dos nossos avós e, no meu caso, dos meus pais. Esta é uma excelente forma de perpetuar no tempo uma época muito importante para a nossa história. E, Leonor, quem quiser vir aqui visitar o museu, como e quando é que o pode fazer? Ou liga para a Câmara Municipal e pede para alguém vir cá, ou então liga para a Junta da Freguesia de Afundada, que tem a chave, tem acesso ao museu e vem cá abrir com, de certeza, com imenso gosto. Gosta de comida típica, tradicional e muito saborosa? Então siga a sugestão do giro e venha ao restaurante Tasquinha da Vila. A gastronomia da região é considerada património cultural. Este título está relacionado com a herança histórica que a gastronomia da região insiste em manter viva. Cozinhar em Vila de Rei é uma arte que evoca e integra o passado, o presente e o futuro. O restaurante Tasquinha da Vila oferece-lhe uma variada e saborosa opção de refeições, desde as entradas até aos pratos principais de carne e de peixe, com opções regionais. Sobremesa, aproveite os doces ou a salada de frutas. Viva os espíritos anos 50 num espaço decorado a rigor e com muito estilo. Isso, claro, a acompanhar da maior variedade de pratos e muito saborosos, tudo no restaurante 5050, mesmo no centro de Vila de Rei. O restaurante 5050 conta com um conceito inovador, já que toda a decoração exposta no espaço é relativa à cultura americana dos anos 50 e 60 e está toda à venda. Igualmente convidativa, é a emenda que lhe permite usufruir de uma experiência única, exclusiva, que nada choca com o meio envolvente, contendo receitas de todo o mundo, todas deliciosas e muito apetecíveis, como os hambúrgueres e massas, absolutamente deliciosos. E claro, já para não falar das saborosas sobremesas que o vão deixar com água na boca. A Praia Fluvial de Fernandaires é o local ideal para vir usufruir de muitas atividades e eu vim descobrir o que é que são as WWG. Acompanha bem. E já estou muito bem acompanhada num cenário incrível de fundo com as WWG. Expliquem-me o que é isto. As WWG é Wake With Girls. Nasce da paixão pelo desporto e da vontade de trazer mais raparigas para o desporto e mostrar que é para todos. Não é só para rapazes, não há idade, não há género. Quando é que surgiu este conceito? Este projeto já começou há muitos anos, desde que nos conhecemos que tínhamos um bocadinho esta ideia e veio Come to Life um bocadinho em 2016, quando fizemos aqui a abertura deste cable de Fernandaires e que tivemos com a Sandra, com a Inês e com a Patrícia a lançar este cable e a fazer disto um projeto a mostrar isso mesmo, o nosso objetivo, que isto era um desporto para todos. E chegámos ao fim do nosso programa da Vila do Rei. Esperamos que tenha gostado de conhecer a encantadora e antiga povoação Beirã, situada no centro de Portugal. Vale muito a pena visitar esta vila, que é o destino perfeito para turismo, desportos de natureza e passeios pedestres, já para não falar das fantásticas zonas balneares. Obrigada Vila do Rei! Obrigada Vila do Rei! Tchau! Tchau! Obrigado.